Seu filho não gosta de ler? Sabia que a editora do Brasil tem um blog chamado Livríssimo? Lá, você encontra conteúdos gratuitos para incentivar os seus pequenos ao mundo da leitura. Ler em família fortalece vínculos e ainda ajuda no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Acesse agora livríssimo.com.br e descubra os conteúdos gratuitos. Legenda Adriana Zanotto